Olá gente linda, gente querida, gente abençoada do canal, pessoal, é tarde de tarde já, que horas está aí a Alessandra aí? 3 horas da tarde, o sol está nessa posição aqui, a gente vem um pouquinho na praia, o pessoal está lá para cima, a gente vem cá para baixo, tá gente, porque lá em cima está cheio, está cheio de gente lá em cima, aí fica muito tumulto, a Alessandra gosta de ficar mais reservado, num lugar mais cegado, a gente vem mais para baixo, lá embaixo também tem algumas pessoas, mas a gente prefere ficar mais para cá, belezinha, a gente vem pegar um pouquinho de sol, e na esperança de ver as baleias, os golfinhos que estão subindo, tá gente? não sei se sobe de manhã, se sobe a tarde, não sei, mas é isso, tá, vamos lá, está ventando, espero que não atrapalhe o vento aqui, e vamos ver que não fica, né Alessandra? É, chão, nem sei se eu estou te vendo, nem estou te vendo, vamos pisar um pouquinho na água, vai lá, segura o meu óculos, ele pode cair, vende um pouquinho, vou gravar um pouquinho, para vocês verem, eu vejo que a água deve estar gelada, vai me dar um ventinho friozinho, um ventinho gostoso, e a água está fria aqui, ó, a água está fria, é, mas dá para tomar banho, tá gente, quem quiser tomar banho, ó, 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 ó Onde encontro Alessandro? Onde encontro Alessandro?